...e internacional. Qualidade de ensino para a formação de profissionais capacitados é primeiro estabelecimento de ensino, entre eles um colégio agrícola. A Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão oferece... ...a cidade conta com o plato do Parque Esportivo do Paraná. Passagem moderatória para o Fósforo do Sul. A representação é um planejado da Campo Verde de 2.500 hectares de área de agosto e virão. A jovem, bela e professora de Campo Mourão é tudo isso que recebeu os amigos. Música 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 Eu só vou buscar para a gente voltar. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Foi muito divertido. O mar de todas as visitas em todos os municípios é já. Obrigado. Aqui ó, é a corda lá. Então vamos lá. Apresentado. Vamos lá. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.